Ao invés dele estar indignado porque um policial foi assassinado pelo tráfico, eles ficaram indignados com a ação da polícia contra esses bandidos, contra o crime organizado. Quando eu defendo isso, é porque naturalmente eu faço parte, certo? Ou estou errado? Quem defende o bandido? É a lógica. Não estou acusando ninguém, mas a lógica é, eu defendo a família, o que eu sou? Lógico, é bem a lógica, né gente? Se eu defendo o bandido, poxa, tem alguma coisa errada, né? Pô, a polícia não deveria fazer dessa maneira, é muito agressivo. Peraí gente, um policial foi morto, estou defendendo o bandido, então é balai do mesmo saco, como diz aquele ditado. Não tem como ser diferente. Me desculpa, mas sem acusar ninguém, mas não tem como. Se eu defendo o A, eu estou com o A. Quando eu defendo o B, eu não estou com o A, eu estou com o B. Se eu defendi o B, eu estou com o B. Não tem essa. Então, nitidamente, estamos diante de um pessoal que apoia o crime. Simples assim. O amor, né? Esse é o amor à democracia. O amor, né? Obrigado.